Música Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre a maternidade. Eu e outras amigas mamães resolvemos fazer um vídeo falando um pouquinho da nossa experiência como mãe. Então eu vou deixar o link delas aqui embaixo e nós vamos falar 25 fatos sobre a nossa maternidade, como que foi a adaptação com as nossas crianças. Cada uma vai falar um pouco da sua experiência, então se você quiser conferir, não esqueça de ir lá no canal delas também. Vem comigo! Eu vou começar falando um pouquinho como que foram as minhas gravidezes. As minhas duas gravidezes foram planejadas. A Nathalie e eu tinham muita vontade de ficar grávida, o meu sonho sempre tinha sido ser mãe. Então eu tinha um ano de casado e eu resolvi falando assim, é a hora, é a hora a gente buscar a nossa primeira criança. E o resultado foi incrível, eu fiquei maravilhada. Graças a Deus não demorou muito, porque eu sou muito ansiosa do ataque se eu não ficasse grávida rápido. Graças a Deus não demorou, foi rapidinho. E foi muito legal, uma experiência única. Eu tive boa gravidez, só no final eu enchei bastante, mas foi muito bom. Da Noah também foi programado, porque eu não queria que a minha segunda criança tivesse muita diferença com a primeira. Então eu resolvi ter elas, se eu pudesse, eu teria tido antes, mas eu estava trabalhando e tal. As condições não ajudaram muito, mas quando eu tive a oportunidade eu falei, vamos pela segunda criança. Porque eu não queria que eles se levassem 4, 5, 6 aninhos, né? Então esse foi o meu primeiro fato sobre maternidade. O segundo foi sobre o meu parto. O meu primeiro parto foi uma experiência horrível, gente, horrível. Eu sofri demais mesmo. Um dia eu ainda vou ter coragem de vir gravar pra vocês. Mas eu quero que sirva também pra vocês verem que eu tive uma má experiência no meu primeiro parto. Mas em compensação, que é o terceiro fato sobre a minha maternidade, o segundo parto foi maravilhoso. Eu programei, eu conversei com a doutora e falei que eu queria um parto programado. Eu paguei, né? Eu tive que pagar, porque aqui na Espanha eles não programam. Se não tem algum risco, alguma coisa, eles não adiantam o parto. Então eu programei o parto e ela nasceu com 38 semanas, perfeitinha. Foi muito mais fácil. O quarto fato, pra quem não me conhece ainda, né? Se devia ter sido o primeiro. Eu tenho dois anjinhos, a Noa e a Nathalie. A Noa tem um ano e meio, quase. E a Nathalie tem três aninhos e meio. Elas levam dois anos e três meses entre elas. Então tá por aí. A minha melhor experiência como mãe, eu acho que a melhor experiência como mãe é da gente ver eles, gente. Ver eles, quando eles estão dormindo, aqueles anjinhos, quando eles estão brincando, aquelas risadas, aquelas gargalhadas, aqueles momentos tão únicos. Eu acho que essa é a melhor experiência. E eu acho que isso não tem preço e nem ninguém que possa pagar essa alegria, essa felicidade que eles transmitem pra gente. A minha pior experiência como mãe foi com a Nathalie. Eu não tive nenhuma experiência ruim, não, graças a Deus. Mas com a Noa, ela teve muitas cólicas, gente. E eu acho que a minha pior experiência era ver ela esgoelar, esgoelar mesmo. E você não saber mais o que fazer. Já tinha dado remedinho, já tinha feito massagem, já tinha colocado de bruxa, já tinha dado banho, já tinha feito de tudo. E a criança não parar de chorar. Foi realmente desesperador, sabe? A criança chorar, chorar, chorar sem parar. Então, essa pra mim foi a minha pior experiência. As minhas crianças caminharam, elas são bem diferentes, né? Uma é bem tranquila, bem de boa. E a outra é um nervo. Então, a Nathalie começou a andar com 15 meses. Já estava ficando preocupada. Porque ela não caminhava, estava demorando muito. Mas eu desprezei com a enfermeira, né? E ela tinha falado que não, que estava tudo perfeito e tal. Mas que cada criança tem o seu tempo. Então, quando ela tinha 15 meses, ela resolveu caminhar. Ela não caía muito, porque ela já estava mais estável também, né? Então, demorou um pouquinho. A Noa caminhou com um aninho justo. Ela fez um aninho na semana do aniversário. Ela caminhou. Então, foi bem diferente aí. Cuidar dos umbigos. O umbigo é uma coisa que, às vezes, é complicada, né? Aqui eles têm um sistema. Eu não sei como que cuidam do umbigo no Brasil. Aqui cuidam do umbigo com álcool. Então, a enfermeira... Antes de eu ter a Nathalie, eu olhava pela internet. Eu li vários tutoriais. Eu vejo vários vídeos. Eu li vários artigos sobre como cuidar do umbigo. E a enfermeira pegou, me explicou quando ela nasceu, né? Eles vêm para te explicar, para te ensinar. Então, foi bem fácil. Eu não lembro com quantos dias caíram o umbigo, porque eu não anotei, mas não demorou muito. E o umbigo ficou cicatrizadinho, bonitinho, sem... Não foi uma experiência difícil. Se algum dia vocês quiserem saber, alguma mamãe quiser saber, eu explico como que cuidam aqui, né? Mas eu acho que tem diferentes formas de cuidar. E a minha, que eu amo me explicar, deu super certo. Depois que a Nathalie eu fiz a mesma coisa, o mesmo processo, e ficou umbigo bonitinho. E não deu muito trabalho, né? E também não demorou muito para cair. Acho que uma semaninha, assim. O que eu deixei de fazer depois que eu tive as minhas crianças? Eu nunca fui uma pessoa de sair muito à noite. Eu nunca gostei muito de festas e tal. A coisa que eu mais deixei de fazer, eu acho que foi que eu me relaxei um pouco, para falar a verdade, de me cuidar. Antes, quando eu não tinha criança, eu me cuidava mais e tal, sabe? Talvez viajava mais, passeava mais. E com as crianças, querendo ou não, a gente perde o tempo. A gente, às vezes, acaba tão cansado que a gente não tem vontade de fazer nada, não é verdade? Eu, pelo menos. Então, isso é uma coisa que eu quero voltar a fazer, quando eu tiver mais tempo, assim, mais... Não estou preparada ainda, mas eu quero voltar a fazer. É me cuidar um pouco mais, sabe? Me cuidar do meu cabelo, do meu corpo, de mim. Que é uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas, né? Eu estou feliz também, porque eu estou me dedicando a elas. E é o mais importante agora na minha vida. Aqui em casa, a gente tem horário. Tem horário para acordar, para tomar café da manhã, para almoçar, para tomar banho, para dormir. Eu resolvi criar elas com horário, porque antes eu não sabia... Tipo assim, eu era novinha, né? Eu também não sabia, né? E quando eu tinha 16 anos, eu fui cuidar de umas crianças aqui. Eu compaginava estudar com cuidar das crianças no final de semana, sobretudo. Depois eu fui trabalhar, cuidar das crianças. Eu cuidava das crianças durante a noite. E eles eram umas crianças lindas, maravilhosas, que eu amo. Amo muito. E eles tinham horário. Eles tinham horário para tudo. E eu via que aquilo ajudava muito, sabe? Chegava o horário de fazer tal coisa, era tal coisa. E as crianças já sabiam. E eles não protestavam. Não reclamavam, nem nada. Então, aquilo eu sempre tive, claro. Quando eu tivesse as minhas crianças, elas iam ter horários. Aqui em casa, o horário é bem regrado. Eu não deixo, não vai dormir depois das 9 de jeito nenhum. Nem final de semana. Normalmente, entre semana 8h30, já estão na cama. E por que que eu faço isso, gente? Porque eu acho assim... Ser mãe é maravilhoso. Ter as suas crianças é maravilhoso. Mas é cansativo. É muito cansativo. Então, eu acho que a gente também precisa de um pouquinho. Um pouquinho de tempo. Ou seja, de duas horas depois de jantar. Para a gente não fazer nada, sabe? A gente sentar no sofá e não fazer nada. E as crianças sempre requerem atenção. Então, eu resolvi. E eu acho que é bom também para eles. Porque eles já crescem mais. Eu acho, hein, gente? É uma opinião minha. Cada mãe, cada pai, cada tio, cada... Quem cuidar das crianças, fazem do jeito que quiser. E como acharem melhor para eles. Porque cada um faz o melhor que pode. Mas eu resolvi que horário era melhor. Tanto para eles, quanto para mim. Então, eles têm horário aqui em casa, sim. Desfraude. O desfraude da Nathalie. Eu fiz um vídeo falando do desfraude. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O desfraude diurno. O desfraude noturno. Eu ainda não... Não, gente. Porque aqui nós estávamos no inverno. Agora está começando a melhorar. E ela faz xixi à noite. A fralda, cada dia, amanhece e molhada. Então, eu acho que agora, de cara para a primavera, verão. Quando começar a fazer calorzinho. Aí sim, eu vou começar a trabalhar o tema do desfraude noturno. A Noah tem um ano e meio. Agora, no verão, eu já quero começar a tirar a fraldinha dela também. Então, vamos ver quando será. Tomara que tenha sorte e que seja rapidinho, né? Adaptação na escola da Nathalie. Graças a Deus, ela não teve problema. Ela começou a ir para a escolinha com um aninho. Então, claro. Eu acho que quanto mais antes eles começam, menos problemas eles têm, né? Para se adaptar, porque se eles já cresceram ali. Então, a Nathalie não teve problema na adaptação. A única coisa que eu tinha medo, quando ela mudou de escolinha. Porque ela estava antes na guarderia. É como o berçalho, né? E com três aninhos, eles já vão para a escola normal. Então, eu tinha medo. Porque muitas crianças da escola normal já tinham ido no berçalho daquela mesma escola. Então, se conheciam. Mas, graças a Deus, em uma semaninha, ela já tinha feito amiguinhos. Eu já tinha se enturmado bem. Espera aí, gente. Que gravar com criança é assim, né? Não para. Então, eu... Não tem problema, graças a Deus, com adaptação na escola. Mas eu sei que tem muitas mamães, muitos papais que sofrem com isso. Mas tenham paciência. É uma coisa que passa. Logo, eles acostumam a ir para a escola. E até gostam. Até pedem para ir para a escola. A Noah, eu vou colocar ela agora em setembro na escolinha. No berçalho, com dois aninhos. Meio período só. Mas vou colocar. Vamos ver. Eu acho que a Noah vai ter mais problema. Porque ela é maiorzinha. E ela é muito apegada a mim. Mas vamos ver. Tomara que não. Relação conjugal. Como que mudou o meu casamento depois que eu fui mãe? Tipo assim. A gente acaba perdendo tempo um para o outro. Claro. As crianças são sempre a prioridade. Então, o tempo que às vezes a gente passava juntas. A gente já fica cuidando de menino. Mas ao ter feito um horário para eles. Eu sei que das oito e meia, nove até a hora que eu for dormir. Vai ser um tempo que vai estar eu e meu marido. Então, nós vamos conversar das nossas coisas. Sobre a nossa vida. Vamos ter um tempo para nós. Sim que mudou. Claro que muda. Não adianta você falar. Ai, não vai mudar. Muda, gente. Muda. Porque às vezes você está mais estressado. Às vezes você está cansado. Acaba mudando, mas a gente tem que fazer o possível, né? Para levar adiante e fazer o melhor que a gente puder. Amamentação. O tema da amamentação foi um tema que, cara, Thalia, eu fiquei muito feliz. Porque não tive problema para amamentá-la, sabe? Eu tinha bastante leite. Não empedrou, não rachou. Cuidei muito do peito, né? Antes e durante a amamentação. Então, não rachou. Me deram uma pomadinha maravilhosa de lanolina. Que era natural. E que não precisava lavar o peito. Depois passar tomada para dar para a criança, sabe? Então, a Nathalia foi muito bem. Eu dei de mamar para ela até os 11 meses. Ela não tomava mamadeira neste período. Até os 11 meses ela não tomou mamadeira. Mas eu tive que voltar a trabalhar. E aí eu resolvi dar mamadeira, né? Os 11 meses. Então, eu achei que... Claro, que se eu pudesse eu teria dado mais. Porque o leite materno é... Para as crianças, para a saúde deles, para a imunidade. E em compensação da Noa, não foi tão boa a experiência. O meu peito empedrou, doía e tal. Mas passou tudo isso. Eu continuei dando, né? Tinha bastante leite também. Mas com um mês que ela tinha nascido, eu voltei a trabalhar. Eu não tive... Como é que chama? Licença maternidade. Só fiquei um mês só. Só o que é obrigatório, né? Que são seis semanas. Um mês e meio. E depois eu já voltei a trabalhar. E aí eu tirava o leite. Minha mãe estava aqui na época. Eu tirava o leite. E ela dava o leite. Toma, Noa. Toma. Mas o que aconteceu? Como eu não tirava nas horas certas. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E acabou acabando o leite. E aí eu tinha que dar mamadeira. E tirava aquela miséria de leite. Ficava duas horas para tirar uma miserinha de leite. E eu resolvi deixar. Então, as pessoas tomaram o meu leite. Começou com a mamadeira. Isso é uma coisa que eu tenho um pouquinho de pena, sabe? De não poder ter alimentado mais. Mas eu tenho certeza que eu fiz o que eu pude. Era impossível. Eu ficar tirando leite cada três horas. Não dava. Não dava mesmo. Então, é uma pena. Mas foi assim. Alimentação. O que acontece quando as crianças não querem comer, gente? Nathalie sempre foi boa de boca, gente. Nathalie sempre comeu. Agora ela está um pouquinho mais enjoada. Porque ela quer escolher o que ela quer comer. O que ela não quer comer e tal. E fica um pouquinho assim, né? Mas que a Nathalie, ela come de tudo. Ela come agora menos verdura. Mas cada dia eu coloco um pouquinho de alguma coisa. Um pepino. Eu faço um purezinho de verdura. Uma sopinha de verdura. Porque ela não gosta muito. Mas eu insisto. E ela acaba comendo. Não come tanto como comia antes. Mas come. Peixe, carne, ovo. O que ela come? A Noah é mais difícil para comer. Ela come de tudo. Mas em mínimas quantidades. Olá, uau, uau. Em mínimas quantidades, gente. Come só um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então, é, né? Tem que ter paciência. Insistir em ter eles, né? Fazer uns pratos assim mais divertidos e tal. Para ver se eles comem mais. Chupeta. Tem uma da chupeta, Nathalie. Chupou chupeta. Me deu muito trabalho com a chupeta. Ela deixou de chupar a chupeta com 3 anos e pouquinho. Então, foi difícil ter uma da chupeta. Quanto maior ela estava, mais ela queria a tal da chupeta. A Noah não pegou a chupeta. Por um lado, eu achava ruim porque ela chorava, né? Mas pelo outro lado, eu agradeci depois. Porque eu não tive aquele trabalho de ter que tirar a chupeta. Porque ela nunca chupou. Um tempo para você. Que nem eu falei para mim. Um tempo para mim. É difícil a gente ter um tempo assim. Só para nós, né? Mas eu tento. Quando eu coloco elas para dormirem. Ter um tempo para mim. Apesar de não ser todo o tempo que eu gostaria de ter. Mas a gente tem que dar um jeitinho, né? De encontrar um tempinho. Quem é o mais arteiro? Essa é a pergunta 19, gente. Que eu esqueci de falar os números aí. Tô na 19. Mas a Arteira é a Noah. Com certeza. A Noah é tremenda mesmo. Ela é bem arteira. Quem me ajuda a cuidar das crianças? Eu tenho a minha sogra. Que me ajuda muitíssimo. Eu tive a minha mãe também. Que me ajudou há um tempo. Quando ela esteve aqui um ano e meio. Porque ela esteve aqui. Ela me ajudou bastante. A minha sogra me ajuda muito. Meu marido também me ajuda. Então, eu tenho quem me ajuda sim. Graças a Deus. Experiência no hospital. Da Nathalie foi horrível. O parto, né? Mas depois a experiência foi boa. Eu tinha um quarto sozinho. Um quarto sozinho, grande. Tudo limpinho, organizado. Comida boa e tal. Da Noah foi tudo bem também. O quarto também era individual. Então, perfeito. O que era mais preocupado era o tal do quarto, né? Porque eu não sou muito de compartilhar ambientes com outras pessoas que eu não conheço. Sabe? Assim. E eu não gosto de dormir ali com um desconhecido lado. Eu não gosto. 22. Filhos mais velhos. Tema de ciúmes. Ciúmes, gente. A Nathalie não demonstrou aqueles filmes excessivos. Mas a gente notava alguma vez que ela ficava assim, né? Quando a gente falava alguma coisa com a Noah. Então, a gente tentava dar toda a atenção pra Nathalie quando a Noah nasceu. Tudo era a Nathalie. Pra ela não se sentir desplaçada, né? Deslocada. Não sei como a gente chama. Deslocada. Pra ela não se sentir apartada do nosso entorno. Ela deixou de ser o centro da atração. Pra ela não deixar de ser o centro da atração, como era pra gente. Então, a gente tentou contornar dessa maneira. Quando a Noah nasceu, ela trouxe um presentinho pra Nathalie e tal. Então, a gente foi superando aquele pouco ciúmes que ela podia sentir. Hoje em dia, elas já mais ou menos estão acostumadas uma com a outra. Então, alguma vez tem um ciúmezinho assim besta. Mas nada muito grave, não. Dormi junto com as crianças. Minhas crianças nunca dormiram na mesma cama que eu. Nunca. Eu... Foi uma escolha. Eu não queria. Dormiram no meu quarto. A Noah ainda dorme no meu quarto. Mas a Nathalie dorme sozinha. E a Noah, não vou demorar muito em colocar ela também pra dormir sozinha, não. Ou com a Nathalie ainda. Eu não sei. 24. O que é mais difícil na educação? Gente, o que eu tô achando mais difícil na educação é quando você fala não. E a criança faz. Você fala não e a criança faz. Sabe? Chega um momento que você conversa. Você explica. Aí chega um momento que você fala, gente, ela não obedece. Não obedece. E esse é um momento difícil porque... Tipo assim, colocar de caixinha você vai quer chegar a criança o tempo todo. Você vai brigar com a criança o tempo todo. Então tá sendo um pouco difícil pra mim. Mas eu vou conseguir. Tem fé em Deus que eu vou conseguir educar elas bem. Como eu fui educada. Sem bater, hein? Porque ele me batiu. Mas é isso aí. E o último fato sobre a maternidade é se eu quero ter mais filhos. Não, eu não quero ter mais filhos. A gente já resolveu aqui em casa que não teremos mais. Duas crianças eu acho que tá bom. Eu acho muito bonitinho, muito fofinho, muito legal. Mas é muita responsabilidade. É muito gasto. E eu acho que duas já é suficiente. Então não teremos mais filhos. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da minha experiência como mãe, né? Eu sei que eu não sou perfeita. Nem muito menos. Tem muita coisa que melhorar. Mas eu tenho certeza que eu faço o melhor que eu posso. E cuido delas. Educo elas. Faço o melhor que eu posso de verdade. Se você gostar ou se você compartilhou alguma experiência que também aconteceu com você. Deixe aqui embaixo comigo. Pra mim nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de ler. E é isso aí. Convido vocês mais uma vez a visitar o canal das meninas. Ver como que foi a experiência delas como uma mãe. Gostei muito de gravar esse vídeo. Porque eu tenho certeza que vai ser uma coisa que vai ficar gravada aqui pra sempre. Quando elas forem grandes eu vou poder mostrar pra elas também. Como que eu achava que era a maternidade hoje em dia. Como que era ser mãe. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.